É o GM, no beat, emplacando mais um Sou mais um maloqueiro de periferia Não pago simpatia, eu sou moleque bom São 27 anos, vivo quem diria Pra quem tirou uns dias, hoje tá firmão Com o pé direito esse é meu jeito de andar Já fui suspeito porque eu vim daqui e sou de lá Levo no peito, sou guerreiro, tribo de Judá Recuperei o ouro todo dos meus ancestrais De motor potente, andando pra frente quando olho pra trás E do retrovisor eu vejo que nada mudou O sol nasce pra todos, né? E a sombra é só pra quem planta Jogar na taça um vinho do bom Lá tá G7-4, deu água na boca Depois a dose de dar um perrion Pra adoçar o paladar, mano dos vida louca A cada passo e no foco Comemoro no pódio a minha vitória Nasci predestinado, garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me dê Faz tempo que uma louca passou na labuta Vida mansa, pé na grama Muita grana, foi uma luta É OGM no beat, emplacando mais um Sou mais um maloqueiro de periferia Não pago simpatia, eu sou moleque bom São 27 anos, vivo quem diria Pra quem tirou uns dias, hoje tá firmão Com o pé direito esse é meu jeito de andar Já fui suspeito porque eu vim daqui e sou de lá Levo no peito, sou guerreiro, tribo de Judá Recuperei o ouro todo dos meus lances atrás De motor potente andando pra frente quando olho pra trás E no retrovisor eu vejo que nada mudou O sol nasce pra todos, né? E a sombra é só pra quem planta Joga na taça um vinho do bom La taxa e sete quatro, deu água na boca Depois a dose de dar um perrion Pra adoçar o paladar, mano dos vida louca A cada passe no foco Comemoro no pódio a minha vida Nasci predestinado, garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me deu Faz tempo que uma louca passou na labuca Vida mansa, pé na grama Muita grana, muita grana Foi mó luta A cada passe no foco Comemoro no pódio a minha vida Nasci predestinado, garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me deu Faz tempo que uma louca passou na labuca Vida mansa, pé na grama Muita grana, foi mó luta Já bota o teu paciente, questão de malandro Fechou, peito ou respeito, vagabundo Fóra, 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 f